1, 2, 3, 4, 5. Vai ficar uma massa homogênea. Sabe o que é isso? Não. É uma massa que tá toda de uma cor só, de um jeito só. Mesma textura, tudo igual, entendeu? Toda vez que mamãe faz o bolo, um biscoito, eu gosto de provar ele cru. Ah, eu também gosto. E o bolo assim também é gostoso. Vai sobrar um pouco pra gente. Pra gente dar uma de lambentinha. É. Olha o creme. Ela tá começando a ficar homogênea, tá vendo? Pode me dar essa outra? Você é uma batedeira humana. Vamos lá. Pode passar por cima onde estava ali pintado, ó, e passe de novo, isso, ele vai espalhando e tal. Pega mais. É como isso fosse o pincel e isso fosse uma tinta amarela. Isso. É que tem todas as partes aqui, ó, na parte mais do meio e tal. Nas laterais também aqui, assim, ó, as paredes dele. E aqui também, aqui nesse cuscuz. Misturando tudo aí. Tá friozinho. Cuidado, devagar. Precisa atenção, jogue sempre no cantinho aqui, ó. Tá friozinho. Passa. Aqui, ó. Vai. Vire. Segure bem. Segure na ponta aqui. Isso. Vai, vai virando devagarzinho. Descole isso. Vai, levante. Pode ser. Vai, deixa assim, paradinho. Vou soltar. Vou soltar. Segure. Não bota em cima, não, do copinho, não. Eita, não é bom, tá bom também Agora a gente falha com o Cineiro Cineiro